Meus queridos e minhas queridas, acabei de sair aqui, ó, finalmente da pré-estreia mundial de Pantera Negra Wakanda Forever, Pantera Negra Wakanda para sempre. Estou aqui direto, ó, da Calçada da Fama em Hollywood, onde assisti a estreia deste filme e, mano, velho, foi uma das maiores aventuras que eu já passei na minha vida em relação à Premiere e eu vou contar essa história pra vocês, porque não tem muito a ver com o filme em si, mas tem a ver com tudo que eu passei no tapete vermelho aqui, porque eu quase não entro pra assistir a esse filme. Entrei aos 48 do segundo tempo e consegui assistir. Mas, olha, vou falar um negócio pra vocês. Wakanda Forever, né, Pantera Negra 2, Pantera Negra Wakanda para sempre, um filme que continua a história lá do primeiro filme, tem, obviamente, uma grande homenagem ao T'Challa. Neste vídeo aqui, gente, eu vou poder falar só minhas primeiras impressões, então são impressões rápidas do que eu tive, deste filme que é, eu diria, tem uma estrutura de filme de guerra, uma estrutura de trama política e uma grande estrutura emocional e um papel temático e social, como vários outros filmes. Na verdade, o outro filme da Marvel tem, que é o Pantera Negra. E uma coisa que eu posso dizer, vou entrar em um pouquinho de detalhe daqui a pouco, é, este filme, e isso aqui eu acho que muita gente vai gostar, este filme não tem nada a ver com a fase 4 da Marvel, ele parece um filme da fase 3 da Marvel. Pesado, intenso, muito mais violento do que os outros filmes, é, apesar de ser um filme muito grande, 2 horas e 40, assim, de filme. Mas, olha, vou entrar em detalhes nisso daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero dizer pra vocês que quem tá aqui comigo pela terceira vez no ano em Hollywood, e eu peço pra que vocês me ajudem clicando aqui no link que eu deixei aqui na descrição, é a galera da EBAC, Escola Britânica de Artes e Criatividade, velho. Lá você consegue entrar nos melhores cursos profissionalizantes que você vai ter no Brasil em relação a design, em relação a criatividade, filmagem, storyboard, design de games e muito mais. Dá uma olhada lá na EBAC, você tem um baita de um desconto aqui, ó, com o meu cupom. E, olha, se não fosse vocês que estão me assistindo e a EBAC, velho, eu nunca conseguiria estar aqui. Queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui comigo e a galera da EBAC. Aproveita pra pegar esse desconto aqui agora. A EBAC é um tipo de escola que você vai se tornar um profissional assim que você fizer o curso que tá lá. Dá uma olhada, tem um curso de storyboard lá que, ó, maravilhoso. Eu indico esse curso de storyboard por um simples motivo. E eu falei isso em outro filme também aqui, na vez que eu falei da EBAC. Este filme aqui, quando eu olho pro design dele, quando eu olho pros figurinos, a primeira coisa que me vem à cabeça é, eles vão ganhar um Oscar de novo. Eles vão ganhar um Oscar de novo. Então dá uma olhadinha lá no link, tá bom? Gente, seguinte, a minha aventura foi a seguinte. Eu vim pra cá, pro Tapete Vermelho, e beleza, eu ia entrevistar toda a galera, ia tirar as fotos e tal, fazer todo o conteúdo pro chip e tudo mais, mas acontece que houve um erro na organização do evento e o meu nome não estava lá. Ah! O meu nome não estava lá. E, velho, eu cheguei aqui uma hora antes, meu nome não estava lá, passei uma hora tentando resolver. Eu vou contar mais dessa história depois nos stories e tudo mais. O filme começava às sete horas da noite, aqui, na sessão. Eu entrei na sessão, era tipo sete e dez. E não tinha começado o filme ainda, por sorte. Minutos depois, ele começou. Eu suei tanto, tanto, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, eu só rezava e pedia. Pelo amor de Deus, eu preciso ver esse filme, porque eu já tinha perdido todas as entrevistas. E o que eu posso dizer pra vocês, do fundo do meu coração, é que esse filme é sensacional demais, velho. É muito, mas muito bom mesmo. Tipo, e é muito emocionante. Ele não é piegas, tá? Não é piegas. É uma homenagem sincera, singela, sabe? E que, mais importante do que tudo, ele leva o legado do filme do Pantera Negra. Do primeiro Pantera Negra, né? Entendendo sobre temas sociais que ele precisa falar. O Namor. É ótimo. Telocan. É muito bom, ainda que não usem visualmente ela tanto quanto eu achei que ia usar. Coração de Ferro. Excelente adição. E aí, o que eu deixo pro filme, assim, pra você entender no final das contas, é que é um filme que, pra mim, tem uma estrutura de filme de guerra com trama política. Ele expande, sim, as tramas da Marvel, tá? Bastante. Tem coisa que vai ter aqui de Thunderbolts. Tem coisa que vai ter aqui de Coração de Ferro. E, obviamente, vai ter coisa aqui que vai falar de Pantera Negra 3 e tudo mais. Mas, assim, o mais importante de tudo desse filme, pra mim, é a maturidade desse filme. É um filme maduro. É um filme que trata de temas maduros. Tem comédia, tem piada, tem carisma. Mas é um filme maduro, tá? E ele é... Velho, vai assistir esse filme no cinema, assim. É só isso que eu digo pra vocês. Assistam esse filme no cinema. É muito importante. Porque o impacto é outro, tá? E você deve estar me perguntando sobre cena pós-créditos. Só tem uma cena pós-créditos nesse filme. Não acredite nas coisas que estão na internet. Eu vi... Pode ser que na estreia do filme do dia 11 passe. Aqui só passou um filme, uma cena pós-crédito, que é absurdamente importante. Mas não tem aquela cena no finalzão dos créditos, sabe? E, obviamente, eu só vou poder dar detalhes sobre isso muito depois. Estou extremamente satisfeito. Minha voz tá complicada aqui, né? Por causa do clima e tudo mais. E foi uma tensão muito grande. Mas, no fim das contas, gente, eu quero muito fazer um agradecimento a todos vocês. Provavelmente essa é a minha última premiere que eu venho no ano. O último evento que eu venho no ano. E você que chegou aqui até o final, assim, desse vídeo, muito obrigado mesmo. Sabe? Muito obrigado mesmo. Quero fazer esse agradecimento do fundo do meu coração. Porque quero fazer um agradecimento também à minha família aqui. Que, cara, me apoia demais, sabe? Minha filha, minha mãe, minha esposa, obviamente. Mário, eu te amo. A todos os meus sócios e todos os meus parceiros dentro do Chippo. Mas, especialmente, a galera da EBAC também, obviamente, que me apoia sempre aqui. Mas, especialmente, a você que me acompanha aqui, sabe? Eu fiquei bem triste de não poder ter falado lá no red carpet com a galera. Mas a minha intenção era sempre, assim, se eu não posso fazer isso, eu preciso ver o filme e passar as minhas impressões pras pessoas e levar um pouco dessa emoção pra vocês. E, eu vou falar, segurei o choro algumas vezes, assim, no filme. E eu saio satisfeito de poder, nesse ano, depois de ter ido pra Doutor Estranho, depois de ter ido pro Thor e agora poder ter terminado isso com Pantera Negra, de poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigado, do fundo do coração, por estar aqui comigo. É uma parada que eu não tenho como deixar de falar, porque é importante demais pra mim mesmo. O apoio que vocês me dão aqui, o apoio que vocês me dão no Chippo. Eu não seria absolutamente nada se não fosse por causa disso, sabe? Eu acho que o filme também me deixa emocionado pela representatividade, pela diversidade, pelo agradecimento, pela importância que a gente tem que dar às pessoas que estão do seu lado, sabe? E eu quero muito agradecer isso pra vocês. Muitos de vocês eu nunca vi, a maioria eu nunca vi na minha vida, mas eu sinto como se eu falasse com muitos de vocês todos os dias. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço aqui, sou apaixonado por me comunicar, por falar com as pessoas e contar histórias, mas as histórias que você conta só importam se as pessoas do outro lado conseguem se conectar com você. E vocês fazem isso por mim, e eu espero que eu faça juiz a essa atenção, tá? Muito obrigado mesmo. No dia 8 de novembro eu vou fazer uma crítica mais completa, falando mais sobre o filme. Obviamente, aqui são só minhas primeiras impressões, não posso falar muito mais sobre o filme. Então, fique de olho nas redes sociais, eu já vou gravar um vídeo depois aqui com minha crítica completa, com e sem spoilers. E também vou falar sobre as cenas pós-créditos e o futuro desse universo da Marvel. Mas fica aqui, filme com cara de fase 3, filme com estrutura de filme de guerra, tramas políticas, temas sociais importantes e excelentes adições ao universo da Marvel. Não tem nada a ver com Doutor Estranho, não tem nada a ver com Viúva Negra, não tem nada a ver com Shang-Chi, não tem nada a ver... Este filme tem a ver com Guerra Infinita, Ultimato e Pantera Negra. São basicamente os filmes que eu lembrei e um pouco de Guerra Civil também, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, do fundo do meu coração, brigadão. Dá um cliquezinho no link para você me ajudar também, tá bom? Valeu, obrigado, beijo no seu coração. Tchau, tchau.